Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido, confesso, eu já teria desistido, é até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui, eu não teria forças pra seguir, dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais, quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir, no auge da dor eu chorava sozinha, sem nada a entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase pede a fé, ouvi uma voz me dizendo, bem forte, estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo, sou eu o mesmo Deus que nunca mudo, te carrego no colo quando você quer parar, te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer, é meu tempo de te responder, seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz, com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra o reino de paz. Doeu demais, quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir, no auge da dor eu chego. Eu chorava sozinha, sem nada a entender, mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase pede a fé, ouvi uma voz me dizendo, bem forte, estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo, sou eu o mesmo Deus que nunca mudo, te carrego no colo quando você quer parar, te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer, é meu tempo de te responder. Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz, com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando.